E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, esse jogo aqui que o... E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje eu vou apresentar pra vocês esse jogo aqui que é mó brisa, tá ligado? É o novo jogo da Niantix aí, a mesma desenvolvedora do Pokémon GO é o Pokémon Magikarp Jump, meu. O primeiro link da descrição do vídeo, tá galera? Você conseguirá fazer o download dele, ele é gratuito, levíssimo e ele tem uma proposta diferentaça, tá ligado? Você continua sendo um mestre Pokémon, né? Porém você vai ter que criar aí o seu Magikarp e fazer ele competir em torneios de salto, exatamente galera, torneios de salto, mano. Então aqui ó, tem o Aquário, né? Então você tem que ir alimentando ele, vai cair nas comidinhas aí, você tem que clicar, alimentar. Aqui você ganha alguns COIs. Aqui atrás fica o último Magikarp que você treinou, né? Vai passando alguns Magikarps aleatórios que você já treinou. Porque qual que é o fundamento? Você pega o Magikarp, treina ele até o level máximo, depois você vai pra campeonato. Aí você tem que ganhar o campeonato. Mas você ganhando ou perdendo o campeonato, você vai ter que criar outro Magikarp. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Esse daqui está no level 22 e o level máximo dele é o 23. Então eu vou dar algumas treinadas aqui ó. Tem a opção de treino aqui, tá galera? O jogo tem alguns diálogos e tal, é bastante interessante. Aqui tem várias formas de treino pra você treinar seu Magikarp, meu. É muito hilário isso daqui galera, na moral. E aí ó, clica na tela e tal. Aí eu tive que ficar batendo, né? Pra afastar o máximo possível. Afastar o máximo possível do... O objeto aí. E eu ganho 1,47k de XP. E esse XP aí, eu vou... Vai ali pro meu level ó. Então já estou no level 22. E o meu Magikarp tá com 90kg. Aqui aparece esse negocinho aqui, que a gente clica aí pra... Aí vem os foods aqui ó, as comidas e tal. Você tem que comer o máximo que você conseguir aqui ó. Ó, ó o level. Ó o level subindo. Vai, tá bombando ó. Vamos chegar aqui ao level 23. E deixar ele bem gordinho aí, que com certeza a gente vai ganhar o campeonato com esse Magikarp aí. Vou fazer outro treino aqui, que os treinos dão mais XP, tá galera? Então os treinos dão mais XP do que você ficar comendo, tá? E tá aqui ó. Ó, tal. Dá uns socos nas... Uma cabeçada nas árvores. Muito hilário, né? Ganha aí ó, 2,02k. Quando aparece essa interrogação aqui, vai pra um outro estágio aqui, que a gente pode ganhar alguns bônus adicionais. Basicamente ficar aqui nos diálogos, clicar aqui e aí vamos ver o que a gente ganhou. Ó, mais 1,23k. Esse jogo aqui é bastante interessante, ó. Então, tô quase ali no level, né? Tem esses bichinhos aqui, que eles dão os auxílios. Aí eu cliquei nele, ganhei 4,6k de XP. Cheguei no level máximo, agora eu vou pro campeonato. Então vamos lá, ó. Primeira batalha. Batalhar. Aqui eu posso dar um... Assistir a cena, né? Ou então eu posso pular e ir pro resultado final. No caso aqui eu vou com vocês, aqui ó. Então vamos lá. Ele levando o Magikarp e tal. Vou pular essa parte. Então é Magikarp contra Magikarp, né? E aqui eu dou um jump. Aí eu dou um jump. Aí o Pikachu, aleatoriamente, às vezes ele dá um bônus. E às vezes ele não faz nada. Então vamos lá. Vamos ver o quanto que vai saltar meu Magikarp, ó. Ó, saltou bem mais alto do que o outro. Então já ganhei. Aí ele cai e no final anuncia a vitória. Quem saltar mais alto, né? Então eu fiz 38,75 metros e o adversário fez 21,62. Vamos comigo aqui, ó. E eu ganho ponto de ranqueamento, tá? Eu tô no rank 13. Eu tô viciado, né, no jogo, galera. Eu tô viciado, confesso. Eu acho que eu já tô na geração 7 ou 8 de Magikarp. E vamos tentar agora ganhar esse campeonato aqui. Esse campeonato eu perdi três vezes. Cheguei bem próximo da final. Agora aqui eu vou dar um pular pra não ficar aquela apresentação, né? Então beleza. Ganhei esse daqui, ó. Meu, esse jogo é muito brisa. Ganhei uns coins aqui. Esses coins eu posso comprar e fazer upgrade de certas coisas, tá, galera? Assim como os diamantes. Que eu posso comprar mais mascotezinho e tal. Que vai dar bônus pro meu Magikarp. Aí você vai perguntar, ah, eu posso comprar outro Pokémon? Não. É só Magikarp, tá? Vamos comigo aqui até o final, ó. Pra vocês terem uma noção. Meu, tô viciadinho nesse jogo aqui. E eu tô desde sexta-feira jogando. Já tô no rank 13, como vocês podem ver. Pra subir de rank não é fácil, tá? Já usei meu gold ali pra certas coisas. E tem, né, assim como todo jogo da Niantic, aí você pode usar dinheiro real pra comprar aí moedas ou diamantes. E conseguir comprar certas coisas no jogo. Então ganhei mais um. Lembrando que eu tô pulando, né, pra ir no direto o resultado final. Que como vocês podem ver, é muitos estágios. Aí eu vou pra batalha número 5 aqui, ó. Essa batalha número 5 já vale uma liga. Porque ela tá com a Pokébola diferente. Então vamos lá, ó. Então vamos ver se eu vou ganhar, ó. E ganhei, ó. 38.17 contra 29.45, mano. É muito brisa mesmo, galera. É muito brisa. Aí, ó. Ganhei. Agora, como eu tô no level máximo, eu não consigo voltar lá pro viveirozinho lá, tá ligado? Eu tenho que ir até o final aqui. Então vamos comigo aqui até o final. Ver até onde eu consigo ir nesse campeonato. Eu vou dar um watch aqui pra mostrar a animação do jogo, ó. Aqui ele passeando, mas aqui que é o interessante, ó. Você vai lá, o Pikachu vai dar um bônus. Às vezes ele dá 10%. Eu acho que agora vai dar 5, cara. Só 5%. E aí vai ter o salto, ó. Magikarp, Jump. Aí, pum. E você compete, ó. Então o meu saltou mais alto, né? Nitidamente vocês viram que o meu saltou mais alto. Você pode dar apelidos, tá? É que eu coloquei aqui Magikarp 1, porque toda vez você muda de Magikarp. Então fica um pouco... Você fica toda hora tendo que colocar nome diferente. Eu tô colocando agora Magikarp 1, 2, 3 e assim vai. Então vamos comigo, galera. Galera, se você tá curtindo esse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você quiser mais vídeos de Magikarp Jumping, você avisa aí. Ó, esse daqui já tá chegando perto. Eu fiz 38, ele fez 30. Mas vamos ver até onde a gente vai. Então, qual que é o fundamento? O meu próximo Magikarp que eu pescar vai ser mais forte do que esse. Eu vou conseguir deixar ele com mais peso e mais potência de salto. Então se eu não ganhar essa liga, agora talvez eu ganhe com o próximo, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês como funciona. 38 e 31, beleza. Vamos que vamos. Tô ganhando gold pra caramba. Quer dizer, coins, né? Tô ganhando coins pra caramba. Vamos lá, batalha número 9. Já vencemos 9 batalhas, meu. É, realmente, galera. Esse jogo, ele parece ser muito besta, muito idiota. Mas é extremamente viciante a proposta quando você começa a jogá-lo, entendeu, galera? Ele realmente vicia um pouquinho aqui. Como eu falei, tô desde sexta-feira na jogatina tenebrosa aqui. Ó, batalha de número 10, mano. Será que dessa vez eu ganho a liga? Aí se eu ganhar uma liga, eu vou pra uma outra liga bem mais forte, entendeu? Ó, esse Magikarp, ele é um pouquinho diferente. Vamos lá, ó, ganhamos com 4 metros de diferença. Mas eu não sei se eu vou conseguir, a gente vai conseguir chegar até o fim do campeonato, galera. Mas vamos lá. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal pra fortalecer. Ative o sino pra não perder. E tamo quase no final aqui, galera. Vamos batalhar aqui. Se eu não me engano, meu Magikarp tá com 100 quilos, ó. 97.7, daqui tá 79. Mas ele chegou muito próximo, meu. Já tô começando a ficar com medo de não ganhar essa liga e ter que treinar outro Magikarp, mano. Vamos lá. Ó, batalha de número 12. Tamo chegando, tamo chegando. Lembrando que eu posso... Você pode tentar fazer essas batalhas em qualquer momento, entendeu? Mas se você perder, por exemplo, Ah, eu não treinei direito o meu Magikarp, vou batalhar no primeiro. Aí batalhou o primeiro e perdeu, já era. Você vai perder seu Magikarp, vai ter que pescar outro e começar tudo de novo, entendeu? Então é bem treta mesmo, mano. É bem treta treinar, conseguir level do Magikarp. Isso daqui é 95 quilos. Mano do céu. Mano do céu. Vamos ver. Me ajuda aí, Pikachu. Dá aquele grau. Puta, o Pikachu não deu o grau dessa vez, ó. Mano, agora eu não sei. Não sei se eu ganhei ou se eu perdi. Vamos ver. Aê, ganhei. Nossa, mano. Um metro só de diferença. Eu acho que eu não vou ganhar essa daqui, ó, galera. Ó, tô quase subindo no rank. Ganhei coins aqui. Eu acho que essa daqui é a penúltima, mas eu não sei se eu vou conseguir ganhar, galera. Faltam duas batalhas, mas a diferença tá pouquíssimo, mano. Se o Pikachu ajudar nesse daqui, talvez consiga. Vamos lá, ó. Chegou no final, já não tem nem a opção de pular. E vamos ver, ó. Agora tem o outro gatinho, ó. O gatinho vai ajudar no lugar do Magikarp, né? Do Pikachu, quer dizer. Aí ele deu 5 de XP. Beleza. É uma ajuda. Meu, vai, vai. Ajuda, ajuda. Ai, eu acho que eu perdi. Essa eu acho que eu perdi, mano. Se não perdi, foi milimétrico. Ó, perdi. Perdi por pouco, galera. Mas o próximo eu tenho certeza que eu ganho. Então, beleza. Perdi. De qualquer forma, ganhei uns coins aqui e tal. E aí o que acontece? Esse Magikarp, eu vou... Eu vou... Deixar ele de lado e vou ter que pegar outro Magikarp. Entendeu? Ó, final score. Então, beleza. Aí, por quê? O outro Magikarp, ele vai ser mais forte. Porque eu vou ganhando uns pontos lá que aumenta o level. Então, o meu level máximo estava 23. Aí eu vou conseguir ter mais level agora. Next Generation. Aí tem um diálogo aqui e tal. Ele fala, ó. 35 pontos de rank. Aumentei aí, ó. Foi para o rank 14. Comenta aí se você já está jogando qual que é o seu rank, tá? E o level máximo 24, como vocês viram ali. Então, vamos lá, ó. E aqui, ó. 90% já está. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai capturar um outro Magikarp. Aí vem para essa apresentação e tal. Aí você tem três varinhas. Escolhe qual varinha. Eu vou pegar essa daqui. E aí ele vai lá pescar. Ele vai pescar o Magikarp. Aí tem essa animação e tal. Bem estilo, né? Nintendo e tal. E aí ele já, pum... Ó lá. Vai pescar, ó. Aí pescou o novo Magikarp. Aí vamos ver qual que vai vir, ó. Ó. Novo Magikarp. Aí tem as estatísticas dele, ó. Ó. Fêmea. JP90 mais 90% e tal. Aí eu vou clicar aqui. Posso dar um nome. Vou colocar Magikarp 3. Ok. E aí agora... Aí tem essa... Tipo assim... O meu antigo Magikarp passando a bola. Desejando boa sorte e tal. Bem interessante. Ok. E aí vai começar tudo de novo, entendeu? Só que agora o meu level máximo aumentou. De 23 para 24. Consequentemente ele vai ser um Magikarp maior. Ele vai ser mais gordo. Então o anterior bateu 97 quilos. Esse daqui vai bater uns 100 quilos. E aí talvez eu ganhe o campeonato dessa vez. Mas, ó. Aí começa tudo do zero, ó. Só que, claro. No começo o XP aumenta rapidamente, ó. Ó. Já tô level 8 e tal. Beleza. Ali, ó. Meu Magikarp anterior, ó. Magikarp 1. Então ele aparece ali, tá? E aqui tem aquele esquema de recompensas também, ó. Ganhei umas recompensas aqui. 25 de diamante. Beleza. Aqui, ó. Eu posso... No food aqui eu posso aumentar, ó. Por exemplo, esse daqui eu vou fazer o upgrade, tá? Esse daqui fazer mais o upgrade. Vamos ver até onde chega. Beleza, ó. Cheguei até o máximo ali. Ele zerou novamente. E aí vamos, ó. Periodicamente aparecem umas pokebolas que vai te dar mais coins aqui, ó. Beleza. E aí você vai treinando, ó. Agora o level máximo 24, ó. Já aumentei de level e tal. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse jogo um tanto quanto... Louco, né? Mas realmente viciante, galera. O jogo, ele realmente é viciante. Aqui, ó. O Pikachu me deu mais JP. E aí agora eu tô no tamanho médio. E aí, ó. Daqui a 1 hora e 29 minutos eu vou ter outro bônus se clicar nele, entendeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui.